Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Tá ligeiro Vou mostrar agora o parkour pra vocês aqui Deu o carai Cadê o parkour O parkour Nós pus um de arma na mão Ó Vou mostrar pra vocês como é que tá o parkour Né Porra, a música tá mordendo aqui Tem que gravar logo isso aqui que eu quero postar logo essa merda mesmo O modo paraquedas, você viu aí no começo do vídeo como é que tá Muito top Se eu não coloquei no começo do vídeo Eu coloquei mesmo E tá porra Ah, pegou Obrigado delay Fosse delay, eu tava fulido agora Entre aspas Vamos lá Cadê o espelho Não dá, véi Mas ele tem um parkour Parkour ele tem, você tem que pular Quando você pular, você tem que pular duas vezes Pra ele agarrar na porra do coisa Deixa eu ver se eu consigo pegar uma nova face aqui Eu consegui gravar, mas Ficou sem som Sempre esqueço de colocar o som E aí, ó Parkour Top Tem que se acostumar com esse parkour Eu não me acostumo fácil Mas, assim, nova arma Novo carro Eu não consigo pegar, galera Então amanhã eu acho que vou fazer uma live Jogando esse jogo Ou jogando o da Play Store Se já não tiver saído Eu quero muito o carro O híbrido Mas o cara não deixa, velho Não deixa pegar A gente tentando pegar E ele não deixa, não deixa Esse cara parece que o Tura V 500 Testa mais mil veio O carro Aí, top Parkourzinho tá top Mas só foi isso aqui, galera Amanhã eu vou trazer mais A pistolinha aí, ó Vem com Ó Você pode equipar isso aqui Nela E O É uma arma muito forte Ó E outra coisa O tag de combustível Quero mostrar pra vocês uma coisa Deixa eu pegar o tag de combustível Vou mostrar pra vocês aqui O que é que acontece O vídeo vai ficar longo Mas é assim mesmo, galera Chegou essa arma aí Ó O nome dela é Desert Eagle, né Deixa eu ver aqui Como é que ela tá Não tem nem como ver o nome dela Porque é chinês Mas você sabe Qual o nome dela, né Você sabe, você sabe Deserte Eagle De boa Deixa eu ver se eu consigo fazer Parkour aqui, louco Parkourzaço O rinho que tem Deleizinho chato Velho Mas dá o barco aí Fui zoar o cara E ainda foi pior que ele Joguei quantos tiros dá No tanque de combustível Daquele lá Pra achar os Na realidade eu não sei Nem se é onde tem O tanque de combustível, né Mas eu vou caçar aqui E se eu achar Se eu não achar Ele explode Tanque de combustível Só lembrando, galera Tô com o ouvido aqui Com a mão coçando A perna aí Nem posso Tá Carro de armão na tela Deixa eu ver Pra lá Caçar o tanque de combustível Que eu não sei Eu não sei Brota o tanque de combustível Os caras explodem, velho Tá ligado? Mas provavelmente Deve ter aqui Aqui Aqui, gás Ah, velho Foi mais de Mais de não sei quantos tiros Vou pegar mais Peguei esse Brota mais aí Brota mais Pô, brota mais Essa gameplay aqui Não vai ter Nenhuma qualidade Eu vou utilizar Do meu GFX Mais Vou pegar mais aqui Vou fazer Uma sacanagem Calma aí Nossa, e pior Aonde eu coloco Que ele nice, velho Será que isso é um bug? Essa aí, galera Deixa eu ver se eu consigo voar Dando tiro nele Eu acho que não Mas vamos lá Vou testar Salve, filho de rapariga Oxi Fica da cara chata Foi isso aí, galera Só isso Essas novidades Que eu ia trazer só E foi isso Amanhã eu vou trazer Um live pra vocês Abandonar o carro Lá embaixo Não vou buscar, não Não foi isso aí Falou Vamos lá Vamos lá